do Jaime e também do nosso padre, do Padre Farias a gente lembra do padre lá do deserto do nosso tempo lá do deserto e a gente tá aqui, né, a convite aqui da comunidade a gente fica muito feliz em estar podendo participar e contribuir um pouco com a alegria dessas crianças, né e quando a gente tá nesse período natalino, né, período de final de ano a gente vem aqui desejar a nossa mensagem, né de fraternidade, né, de amor ao próximo de respeito, de carinho que eu acho que esse que o mundo precisa, né, de partilha de uma vez como isso em que a gente vê a alegria em cada criança, né ele é uma ação simples que as pessoas fazem proporcionando momentos bonitos como isso, né e isso vai ficar com os pais, vai ficar com as crianças, pra família, pra sociedade, né e a gente aqui, com os nossos desejos um feliz 2024 cheio de paz muito amor muita saúde e quase bênçãos do nosso Deus, né um abraço a todos feliz 2024